Olá, boa noite. Boa noite. Desfiles e atos cívicos marcaram o bicentenário da independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou dos atos em Brasília e no Rio de Janeiro. Pela manhã, Jair Bolsonaro participou do ato oficial que comemorou o bicentenário da independência do Brasil na capital do país. O tradicional ato cívico do 7 de setembro começou cedo. O presidente chegou à esplanada dos ministérios em um carro aberto, acompanhado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Antes de subir a arquibancada destinada às autoridades, cumprimentou as pessoas que foram assistir ao desfile. Os chefes dos outros poderes não foram. Os presidentes da Câmara e do Senado devem celebrar o bicentenário da independência em um evento no Congresso Nacional que será realizado amanhã. Bolsonaro acompanhou o desfile ao lado do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, do vice-presidente, Hamilton Mourão, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, vários ministros de Estado e empresários como Luciano Hang. Como de costume, a parada foi composta pelo desfile de militares e apresentação de alunos de escolas públicas do Distrito Federal. A Esquadrilha da Fumaça encantou os presentes colorindo o céu de verde e amarelo. E pela primeira vez, tratores participaram do desfile com o objetivo de valorizar o agronegócio. O 7 de setembro deste ano foi mais marcante por celebrar os 200 anos da independência do país. A comemoração começou no primeiro minuto do dia, com uma queima de fogos na Torre de TV. Em entrevista à TV Brasil, Bolsonaro disse que o evento celebra a liberdade. Mais que o bicentenário, é a democracia, a liberdade de um povo. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na Longíqua, Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas, para festejar, 200 de dependência e uma eternidade de liberdade. A população lotou a esplanada. O trânsito de veículos estava proibido e as pessoas passaram por revista para evitar a entrada de armas e outros objetos proibidos, como hastes e garrafas de vidro. A polícia militar não registrou incidentes na região. E logo após o desfile oficial, o presidente subiu em um carro de som estacionado na esplanada. Após os atos em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou de uma nova agenda alusiva ao bicentenário da independência da República. A CIDADE NO BRASIL